Bom dia. Bom, gente, hoje é dia 18 de ano, 19, e a gente começa um desafio lá no Insta, já é segunda-feira, são 6 e 15 da manhã, que é o 10 dias da semana Nfit, né, o 10 dias detox, o 10 dias do foco total, o 10 dias do indulto. Então, pra registrar esses 10 dias, eu vou gravar 10 dias de vlog consecutivo, vou tentar liberar na mesma hora pra vocês. Então, o vlog de segunda vocês vão ver na terça, beleza? E assim a gente vai os 10 dias, são 10 dias de alimentação limpinha, bonitinha, maravilhosa, e 10 dias de treino, tá? Os treinos, eu tô fazendo o desafio com as meninas lá no grupo, e tô colocando os treinos lá, tá, gente? São treinos mais funcionais, mais full body, quem quiser participar, o meu Insta tá aqui embaixo, vai lá no meu Insta, me manda um direct e eu mando o link pra você, tá bom, do grupo? E a gente vai fazer lá, tudo perfeitinho, bacaninha, tá? É isso, eu vou dar aula agora de manhã, e eu vou segurar um jejum um pouquinho mais prolongado, muito provavelmente, tá? Pra explicar pra vocês como vai funcionar aí, a gente vai fazer meio que um desafio bicho e planta, depois eu vou fazer um vídeo explicando o que é o desafio bicho e planta, tá? Mas é isso, vou gravar um vlog pra vocês, o meu dia, hoje eu tenho que dar aula, hoje eu volto dar aula pra uma aula na minha noite também, vai ser mara, vou tentar gravar tudo bonitinho até a hora de eu deitar, pra já editar de noite e liberar pra vocês terça-feira de manhã, combinado? Então, espero que vocês gostem, por favor, valorize, não esquece de deixar o curtir, né? Se você não é inscrito, se inscreve aqui pra me ajudar o canal a crescer, e bora pra mais um dia. Ai, já desisti desse cabelo, gente, misericórdia. Eu vou... eu já tomei café, não deu nem tempo de mostrar pra vocês, gente, mas eu tirei foto pra eu postar lá no grupo, eu vou deixar aí, tá? E tô tomando café aqui, vou pedalar agora, cheguei, dá aula, estava dando aula, vou pedalar e depois vou treinar, tá? Eu não vou filmar o treino aqui pra vocês, porque tá rolando lá no desafio com as meninas, então se você quiser entrar no desafio, pega o link aqui do meu Instagram, me segue lá, manda um direct e a gente resolve, combinado? Então, simbora, vamos pedalar. Morta, porém, missão cumprida. Vou tomar um banho, lavar esse cabelo que tá uó, e trabalhar, né, gente? Eu troquei de blusa, de top, porque o outro não tinha condições, né, de treinar com ele. Minhas marguitas já estão todas prontas, então não vou precisar cozinhar. Então, como tá cedo ainda, eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, sentar minha bunda naquele computador ali pra trabalhar, já dei uma ajeitadinha aqui, ó. Na casa, glória a Deus, não tem nenhuma baguncinha enorme de luz. E tomou um banho pra fazer render, que hoje eu ainda tenho aula no colégio. Eu dou aula no colégio, de noite eu volto e dou aula pra Nath, que ela vai voltar, graças a Deus. E é isso, bora lá. Banho tomado, meu garrafão de chá, chá de hibisco. Já mostrei aqui pra vocês como que eu faço, já coloquei lá no Insta também, como que eu faço pra tomar mais fácil, pra conseguir. E bora, um litro de chá. Eu começo agora, já são dez horas? Mentira, nove e meia. É nove e meia. Eu começo por agora, e vou até de tarde tomando, não tomo tudo numa golada só não, tá? E tento não tomar chá, gente. Depois de umas cinco horas, quatro, cinco horas, porque, senão, né, não tem noite de sono. Você vai a noite inteira no banheiro. Eu tento tomar sempre pelo período da manhã. Então, bora trabalhar, né? Já fiz muita coisa. Vou comer, porque daqui a pouco eu vou dar aula. Como eu falei, as marmitas já estão prontas. Vou mostrar pra vocês. Mara! purê de batata doce com franguinho. Tem salada ali já pronta. Eu já tô aqui, ó, sentada. Minha aula tá ali programada. Mas, começa uma hora. Não é uma hora ainda. E eu tô aqui, ó, com o planer aberto. Porque eu já cansei de falar pra vocês sobre se organizar, se planejar, né? E eu não consegui me planejar no final de semana, porque eu fiquei na função de fazer marmita, de... Enfim. Então, hoje, agora que eu sentei, que eu tenho uns 15 minutos antes da aula começar, pra me organizar. Tá? Então, eu gosto de colocar tudo, absolutamente tudo no plano. das funções mais... Que exigem mais de mim, as menores. Desde... Pagar uma conta, tá? Que eu não posso esquecer realmente. A tirar o lixo de casa. Eu coloco aqui. Porque aí eu não esqueço de absolutamente nada. Todas as minhas aulas, todos os meus alunos, o que eu preciso entregar, o que eu preciso fazer no desafio que tá acontecendo, o que eu preciso postar no YouTube, o que eu preciso postar no Instagram. Exatamente tudo. E aí, não fica... Não fica planejado aqui sábado e domingo. Mas por quê? Durante a semana, o que não vai dando pra colocar aqui, eu vou colocando. Sábado, eu vou colocando domingo. Pra não ficar sem fazer. Essa semana tem feriado, mas não vai adiantar de nada. Porque eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito, a vida vai continuar da mesma forma, tá? E é isso. Bora lá. Bora fazer acontecer aqui. Já vou marcar as coisas que eu fiz hoje, segunda-feira. E vou acabar de preencher antes da minha aula começar. Que eu vou de 1 até umas 5h20 da tarde, 5h30, dando aula hoje. Então, simbora. Desde aquela hora, que eu conversei com vocês antes de 1h da tarde, já são 10h para 6h. Agora que eu parei, eu vou comer 2 bananas. Eu tava pensando em jantar de uma vez, pra esticar o jejum. Mas o que que acontece? Eu vou deixar pra jantar mais perto das 8h, tá? Porque aí amanhã eu vou tentar esticar, se eu conseguir, um jejum de umas 14h. Se eu conseguir. Não vou me obrigar a isso. Então, eu vou comer aqui uma banana. E é isso que tem pra agora. E já vou começar a editar o vlog, gente. Porque tá, tipo assim, correria total. Acabei de saber que em Belo Horizonte, as academias vão abrir em nome do Senhor Jesus. Isso é uma notícia maravilhosa. Porque eu volto a trabalhar, né? Além de poder voltar a treinar na academia, o principal é eu voltar a trabalhar, né, gente? Porque eu preciso voltar a trabalhar. Tô trabalhando com o grupo, tô trabalhando no Instagram, mas eu preciso trabalhar fisicamente. Isso é muito importante pra mim, pra minha sanidade mental também. Mas bora comer minhas bananas aqui. E aí de noite, se eu for comer, vai ser o mesmo do almoço, batata doce e frango. Porque já tá pronto, tá? Mas eu mostro pra vocês tudo bonitinho. Então, vamos lá. Bom, banho tomado. Já tô até de pijama. Fizendo meu chá, gente, ó. A água tá fervendo ali. Vou colocar o suco, como eu sempre faço, aqui na garrafinha. E fazer o chá pra amanhã. Inclusive, só botei risco pra mais uns dois dias. Então, eu já tenho que me organizar pra comprar, né? E é isso. Vou fazer meu chá aqui. Vou descansar. Tenho algumas coisas pra fazer. Vou editando o vlog, obviamente. E antes de dormir, eu venho me despedir de vocês. Combinado? Beijo. Gente, eu vim pra me despedir. Ontem à noite não deu tempo de eu terminar o vídeo. Na verdade, o cansaço não deixou. Então, tô aqui pra me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje começa um novo vlog, tá? Não esquece de deixar o curtir. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.